E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como obter todos os respiradores coloridos modeds, exatamente galera, então olha só, a gente pode ter aqui o respirador amarelo, pode ter também aqui este preto, que é um preto moded que não se compra na Armonation, tá galera, são todos modeds, ok? Também tem o azul, tem este laranja que é muito top, tá? Tem o azul também que dá para a gente estar pegando, ok? Olha só, vou mostrar aqui nos meus trajes, olha que insano galera, é muito top, tá? Num passado não muito distante, a gente poderia estar obtendo estes respiradores coloridos através do DMO, mas infelizmente não temos mais. Mas tem um método para estar adquirindo isso, tá galera? Então, infelizmente, tá galera, somente com dois consoles, ou então com um amigo que você tem aí com inteira intimidade, né? Confiança, porque vai precisar passar a senha e login para este determinado amigo. Então prestem muito atenção com quem vocês vão estar fazendo isso. Galera, a gente vai fazer o método de estar utilizando o NETCUT, para quem não sabe, nunca fez um tutorial usando o NETCUT, eu vou deixar um vídeo no primeiro comentário fixado aí do nosso parceiro aqui do canal, que é o EM Glitz, do canal EM Glitz, né? O ENOC, tá? Tem um tutorial mostrando tudo como faz para baixar o NETCUT e estar utilizando isso aqui, ok? Então, vamos para o vídeo galera, porque a primeira coisa que a gente necessita, tá? É... a gente precisa ter um respirador deste aqui, tá galera? É o padrão que a gente pega no golpe lá do cassino, vale tanto para o PS4 quanto para o Xbox One. Eu já tinha trazido um tempo atrás como está pegando este respirador amarelo, tá? Nesse vídeo aí, com essa thumbnail aí, tá galera? Mas vou deixar um card aqui em cima para vocês estarem adquirindo este respirador amarelo, que é com ele que a gente vai passar toda a fusão, né? É... para os outros. Quais as máscaras que a gente precisa aqui galera? Bom, tem uma determinada máscara, por isso que eu estou aqui na loja de máscaras, que é essas aqui, tá galera? As máscaras de esqui, tá? Então, esta laranja, a laranja Big Ness, vai dar o respirador preto. Exatamente. Este aqui vai dar o respirador preto, ok? Vai passar toda a fusão. Este Big Ness azul, esta máscara, vai dar o respirador amarelo. Exatamente, tá galera? Este aqui vai dar o respirador amarelo. Esta magenta ou rosa vai dar o respirador azul, ok? Muito top, muito insano. E por último, esta Big Ness amarela vai dar o respirador laranja. Exatamente. Então, siga o tutorial comigo, como eu disse, tá? Vai dar tanto para o PS4, quanto para o Xbox One. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esta rosa primeiro, porque eu vou estar pegando o azul primeiro, tá galera? Então, eu vou colocar esta máscara, ok? E vou salvar esta máscara no segundo slot, tá galera? Olha só, o primeiro slot tem o original, né? Que é o amarelo. E no segundo slot eu vou colocar esta Big Ness rosa ou magenta, como queira. Olha só, já está tudo pronto. Tá galera? O amigo já tem que estar preparado lá, ou o segundo console lá no modo história, tá? Pelo tutorial aí do amigo aí, tá galera? Do Enoch aí, vocês vão estar aprendendo a fazer. Para quem já está acostumado a fazer isso, tá galera? Então, é muito simples, tá bom? O que a gente precisa fazer? Olha só que eu coloquei em cima do respirador padrão, né? Que a gente vai chamar assim, que é o amarelo. E no C2, que eu vou denominar, eu deixei a máscara magenta Big Ness, ok? A gente vai estar utilizando aqui o paraqueda padrão, tá? Olha só, para cada fusão, tá galera? Desses métodos, o paraqueda muda às vezes. Então, eu vou deixar aqui na mochila padrão, né? O paraqueda padrão, e assim que eu ligar o paraqueda, a bolinha vai carregar no canto inferior direito, ok? Vou mostrar a câmera do amigo também, só uma vez, tá galera? E aí, ó, vou ligar o paraqueda, vai dar a bolinha carregando, tá? Para quem não sabe, para quem sabe já fazer o método, olha só. Liguei, a bolinha carregou, setinha para baixo no personagem do Franklin, tá galera? E aqui, eu vou ligar o NetCut, ok? Eu vou estar ligando aqui o NetCut e a gente vai ficar por 20 segundos, ok? Nessa tela. Vai passar os 20 segundos, eu vou cancelar, tá? E vou falar com o amigo para logar na minha conta, ok? Então, olha só, já deixei aqui já para o amigo, a câmera do amigo para vocês verem, tá galera? É isso que tem que acontecer. Já que estamos sobre o efeito do NetCut, ok? Olha só que o amigo está logando na mesma conta, tá galera? Estes são os segredos aí, as metamorfoses que causa o NetCut. Para quem é do Xbox One, é muito melhor e muito mais fácil porque não tem o tempo limite, né? É ilimitado. Mas para quem é do PS4, tá galera? Temos que fazer isso aqui em algo no máximo, no máximo 2 minutos, tá? Então, tem que ser muito rápido e muito sincronizado para estar fazendo isso aqui. Estou deixando aí a câmera do amigo para vocês verem o momento que eu disse para ele, né? Assim que eu saí do alerta, eu disse para ele que ele podia entrar, né? Na verdade, eu estou fazendo o papel do amigo com dois consoles, tá? Mas é assim que funciona. Olha só, assim que ele chegar, né? Na sessão, ele vai apertar o menu de interação, tá galera? Olha só, vai colocar aqui no segundo console e vai ativar o paraquedas padrão. Vai carregar no canto inferior direito, tá? Setinha para baixo e ele vai para as nuvens e ele me avisa. No momento que ele me avisa, eu abro aqui o menu e desativo o paraquedas, tá galera? E ativo o NetCut. E aí, veja que a bolinha no canto inferior direito vai parar de carregar e aí o tempo já foi limite, né? Já foi limitado e a gente é desconectado, ok? Então, eu vou confirmar este alerta, tá? Para a gente estar voltando para o jogo e faço o login novamente. Ok? Entro aqui, venho no jogo, tá? Veja só que a conexão com a PSN foi perdida, normal. A gente vai ser mandado para o modo história, ok? Vou dar uma super acelerada aqui para não ficar muito longo, né? O vídeo, tá? Mas enfim, tá? Para vocês que não sabem o tutorial de como fazer isso, tá galera? Então, clica aí no link abaixo do vídeo, no primeiro comentário fixado. É onde tem um tutorial completo como baixar e tá utilizando o NetCut com o nosso amigo aí, Enoch, do canal EM Glitch, parceiro aqui do canal. Bom, já chegando aqui na sessão, olha só galera, já pegou já, tá galera? Toda a fusão, olha aí que insano o respirador azul. Ah, como que eu faço para colocar lá no traje? Então galera, olha só, eu vou até, já que a gente está aqui próximo, né? Da praia, então eu vou até o telescópio aqui, tá? Para a gente estar passando para outro traje. Mas se vocês quiserem salvar, pode salvar assim mesmo, tá? Olha só, vou chegar aqui, vou continuar andando, tá? E colocar a setinha da direita aí, bum! Tá, bugou, aperto o menu de interação, Venho no traje que eu quero colocar o respirador, no meu aqui, óbvio que vai ser num traje moded que eu fiz também pelos dois consoles. Olha aí, e já pegou o respirador no meu traje blue, full blue, exatamente. Agora é só salvar, né? E aí a gente já tem os respiradores respectivos que eu disse aí no início do vídeo, tá? Vou estar salvando aqui, ok? E vou mostrar na sequência, tá galera? Só que agora eu vou mostrar um pouco mais rápido, né? Acelerado para não se estender muito aqui, tá? Mas vou estar pegando o laranja também, para vocês verem, ok? Mas dá para fazer para pegar o preto e o amarelo também, tá? Olha só, sensacional, ok? Então eu vou colocar aqui novamente em cima do C2, né? Que eu denomino aqui o C2, console 2, tá? Vou colocar em cima dele e vamos trocar a máscara Big Ness, ok? Vou estar colocando aqui agora a máscara, vamos lá, a amarela Que vai dar, consequentemente, o respirador laranja, ok? Coloco e salvo no segundo slot que é no C2, ok? Já está salvo aqui e vamos fazer o mesmo processo, tá galera? Vamos lá, ó, então, coloco aqui primeiro no C1, é onde tem o respirador amarelo, né? Vou abrir o menu de interação para a gente estar ativando o paraquedas, ok? Vamos lá, vou ativar e preparar para o NETCURT. Olha só, setinha da direita para estar ligando, né? Paraquedas, estou esperando um tempinho, tá galera? Por causa da bolinha laranja que a gente acabou de trocar o traje ali, né? Então tem que dar a bolinha laranja ali, ó. Por isso que eu estou tentando aqui até que dê a bolinha laranja carregando, ó. Ligo, desligo e ligo, tá? Agora deu, então vamos lá. Setinha para baixo no personagem do Franklin e aqui eu ligo o NETCURT, né? Ativo o NETCURT. Vamos ficar por 20 segundos aqui, né? Ou 22 segundos, tá? Quando passar os 22 segundos, eu vou cancelar este alerta. Falo para o amigo, tá galera? Está logando neste momento, né? Na minha conta. Estou dando uma super acelerada para não ficar, né? É muito repetitivo e muito longo, tá? Já mostrei o passo a passo aí no primeiro, né? No primeiro respirador. Então não tem necessidade de estar mostrando neste segundo que a gente está fazendo, ok? Ele vai fazer todo o processo. Na hora que ele chegar na sessão, ele vai colocar no segundo console e vai ativar o paraquedas, né? Ele já fez, já me avisou, foi para as nuvens e aqui eu só tiro o paraquedas, tá? Espero a bolinha ali parar de carregar e aí a gente já é desconectado automaticamente. Confirma todos os alertas aí, né? E a gente vai ser mandado novamente para o modo história, ok? Só para lembrar, com este método, tá galera? A gente está fazendo com dois consoles. Dá para fazer aí tanto os respiradores, como os capacetes também coloridos, né? Branco, azul, vermelho e bege. Como trajes também, né galera? E carros modeds, tá galera? Que isso é uma outra coisa que provavelmente eu deva trazer, ok? Bom, já chegando aqui na sessão e olha aí galera, sensacional o respirador laranja, cores modeds, que só dá para pegar, repito, desta forma, ok? Mais uma vez eu vou até Alcais aqui para a gente estar salvando no traje que a gente deseja, né? Setinha da direita aqui, ó, tá? Já deu a bugada. Então aperta o menu de interação, venho até o traje que eu quero, que será o laranja que eu fiz ontem. Muito top nessa conta, né? Olha só. Coloco e saio de perto, tá galera? Tá aqui. Saio de perto e... BAM! Tá aí galera, sensacional, muito top, infelizmente tá galera, só este método mesmo que está funcionando, ok? Então galera, a única coisa que eu peço, como sempre, em forma, é uma troca, né? Eu trago os vídeos e vocês somente aí deixam o like para estar fortalecendo o nosso canal, está ajudando a fortalecer cada vez mais, né? Por favor, não custa nada deixar um likezinho aí para estar fortalecendo, para vocês não, talvez não pareça nada, mas para a gente que é criador de conteúdo, galera, isso é muito importante o seu like, ok? Espero que vocês tenham gostado, tá galera? Como eu disse, infelizmente é o único método que está funcionando só mesmo dessa forma, ou com dois consoles, ou com a ajuda de um amigo do peito, mais do que um irmão para estar fazendo isso. Ok? Tá funcionando, por isso que eu trouxe para estar mostrando, tá? Já vai se inscrevendo se você não é inscrito, e é isso aí galera. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima rapaziada. Valeu demais galera, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.